Música As inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios foi prorrogada. As inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios 2020 foram prorrogadas. Estudantes de todo o país que tenham entre 14 e 22 anos de idade completos e cursem no mínimo o sexto ano do ensino fundamental podem se inscrever até o dia 29 de maio. Mais de 386 mil candidatos se cadastraram para concorrer a vagas do programa. Com a prorrogação, será possível aprimorar o processo em algumas localidades. O edital de 2020 contempla um total de 4.462 vagas, das quais 815 destinam-se a negros e pardos e 660 a pessoas com deficiência. Os jovens selecionados terão uma jornada semanal de 20 horas e receberão um salário mínimo hora. Além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniformes. Desde 2011, dezenas de milhares de jovens tiveram a oportunidade de conseguir sua primeira experiência profissional na maior empresa pública do país. Está aí uma oportunidade para os adolescentes, para os jovens de Itupã, conseguir um aprendizado, participar de um projeto, já se envolver com o mercado de trabalho. Se o jovem ainda se enquadra nessa faixa etária, está estudando, pode fazer a inscrição até o final do mês. Participar, se envolver, porque é extremamente importante a participação dos jovens no mercado de trabalho. Nesse momento em que a gente tem aí uma dificuldade de conseguir emprego, o jovem pode, além de aprender, também ajudar a sua família. Giro econômico. Vamos fazer um giro econômico falando sobre liberação de recursos da nota fiscal paulista, repasses do Estado para Itupã por meio do Fundo de Participação dos Municípios e uma boa notícia, um aumento nas exportações da região, incluindo a cidade de Itupã. Glaucio Tolentino. Vamos fazer agora um giro pela economia. A Secretaria da Fazenda e Planejamento disponibilizou 24 milhões aos participantes da nota fiscal paulista na liberação de crédito no mês de maio de 2020. 12 milhões e 200 mil reais foram destinados para pessoas físicas. Já as instituições filantrópicas têm à disposição 11 milhões de reais. Para transferir os recursos para uma conta corrente ou poupança, basta utilizar o aplicativo oficial da nota fiscal paulista pelo smartphone ou tablet. Quem preferir pode utilizar a página do programa na internet. Os valores serão liberados em até 20 dias. O governo do Estado de São Paulo transferiu 254 milhões em repasses de ICMS para os 645 municípios paulistas. O depósito é referente ao arrecadado no período de 11 a 15 de maio. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação de índice de participação dos municípios. O repasse feito em favor de Tupã foi de 35% menor que no mesmo período do ano passado. Em 2019, foram 407 mil reais contra 263 mil reais neste ano. A queda se explica por conta da pandemia. Exportações. As vendas da região ao comércio exterior nos quatro primeiros meses de 2020, mesmo com a pandemia do coronavírus, geraram receita de 4,8% maior que o total de mercadorias exportadas no mesmo período do ano passado. Mas o resultado não se pode ser comemorado, pois a maior parte dos contratos já estava fechado antes da pandemia. As empresas de Marília e região, incluindo Tupã, exportaram de janeiro a abril deste ano, 129 milhões de dólares em mercadorias. A região mandou para o exterior principalmente grãos e oleaginosas, sobretudo amendoim, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, açúcar e produtos de confeitaria, bebidas e líquidos alcoólicos. São notícias importantes. As pessoas que têm os seus recursos ali da nota fiscal paulista, já podem, por meio de um cadastro, pelo seu celular, pelo site, fazer ali o resgate desse recurso. Ele em até 20 dias é disponibilizado na conta da pessoa. Não é um montante muito grande, mas é um dinheiro que sempre acaba ajudando e que fica parado ali, então ele vem para a conta da pessoa. Com relação ao fundo de participação dos municípios, também é importante porque é um recurso que o governo do estado destina aos municípios e esse recurso é utilizado pela prefeitura, na manutenção, nas obras, em tudo que vem sendo realizado na nossa cidade. Então, são coisas importantes. Com relação às exportações, é uma notícia boa, mas a gente tem que ficar atento. Porque, na verdade, houve uma queda, mas o aumento do recurso se deu à alta do dólar. Nós tivemos aí o dólar quase batendo na casa dos R$6, no começo do ano estava a menos de R$5. Então, isso daí impulsionou o valor. Mas houve uma diminuição, inclusive muito do que foi vendido e entregue já estava comprado, encomendado, agendado. Daqui para frente é que a situação aperta um pouco mais. Então, é preciso, sim, quem vende, quem exporta, quem trabalha, o homem do campo, todo mundo ter ciência de que nós teremos dias difíceis daqui para frente e todos devemos fazer um pouco para que a gente consiga, dentro de algum tempo, colocar a economia do nosso país em ordem. E assim nós encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Lembramos a você de casa, as sessões camaradas são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto, o canal 10 da Cabonete e também pela internet no site da TV Câmara. Até amanhã.